Então pessoal, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou fazer a instalação de um quadro 220 completo com o aterramento TNS para você que tem dúvida de como fazer essa instalação. Lembrando, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então pessoal, a alimentação, cabo de 10mm, as duas fases, o neutro e o aterramento do quadro e aqui eu tenho um disjuntor geral bifásico de 50A, 2 DPS de 275V e o IDR tetrapolar de 63A. Dois barramentos, barramento de proteção e o barramento para o neutro e esse quadro vai ter 5 circuitos, 5 disjuntores. A primeira coisa que você deve fazer, você vai desligar o disjuntor. Nesse caso, você vai desligar o disjuntor do padrão para evitar que você leve um choque aí quando estiver fazendo a sua instalação. Depois, você vai ligar aí as duas fases. Então, as duas fases, sai lá do padrão de energia e você vai ligar no disjuntor geral. A saída das duas fases do disjuntor geral, eu vou alimentar os dois DPS de fase e o IDR. Como que esse camarada, o disjuntor geral, ele não tem polaridade, você pode estar fazendo a alimentação na parte superior ou na parte inferior. Então, usando o jumper, você pode fazer dois jumper para fazer a alimentação, você pressa aí terminal nas pontas, usa cabo de 10 milímetros, a mesma bitola dos cabos de alimentação. Então, fase 1, você vai ligar no primeiro DPS e aqui na entrada das fases do IDR. Esse é o IDR tetrapolar, ele tem quatro polos de entrada e quatro polos de saída. Aqui é o polo de neutro e os três polos de fase. Aqui eu tenho o polo 1, o polo 3 e o polo 5 e a saída das fases e o neutro. Eu tenho a saída do neutro, o polo 2, o polo 4 e o polo 6. Eu vou estar ligando a primeira fase no polo 1 do IDR. A saída da segunda fase do disjuntor geral com o outro jumper, eu vou alimentar o segundo DPS e a entrada do polo 3 do IDR. Para um bom funcionamento desse camarada, eu estou utilizando o polo 1 e o polo 3. Mas, se você quiser, você também pode estar utilizando o polo 1 e o polo 5, que o seu camarada vai funcionar, que o seu IDR vai funcionar perfeitamente. O que é isso? Quando você fazer o teste no botão de teste do IDR, esse camarada vai desarmar. Por isso aí, é necessário que você faça a instalação do seu IDR corretamente. Da saída das fases do IDR, eu vou alimentar os disjuntores. Então, com o jumper, com a mesma bitola dos cabos de alimentação, prensa terminal nas pontas. Então, do polo 2, eu vou ligar nesse disjuntor. Você pode ligar em qualquer um dos disjuntores. Então, usei o polo 2 e o polo 4 da saída do IDR para alimentar os disjuntores. E para alimentar e para energizar todos esses camaradas, você usa aí na sua casa um barramento bifásico, tipo pente, de 63 ou de 80 ampere. E só coloque aí nos disjuntores que todos esses camaradas vão estar energizados. Você segura para o cabo não sair e aperta aí todos esses camaradas. O neutro e o aterramento do quadro, eles estão separados. O aterramento vem das hastes de terra e o neutro vem do padrão de energia. E eu vou estar ligando esses dois camaradas nesse barramento de proteção. Com a união desses dois condutores, nesse barramento de proteção, você não vai precisar utilizar um DPS para o condutor neutro. Você vai usar somente os dois DPS para as fases. E esse ponto pode ser considerado como BEP, barramento de equipotencialização principal, aonde você vai aterrar também os circuitos da sua residência que tiver o aterramento. E desse camarada, você vai usar um jumper com cabo aí de 10 milímetros. Você vai pressar terminal nas pontas. Então, do barramento de proteção, você vai ligar na entrada do neutro no IDR. E da saída do neutro do IDR, você vai usar outro jumper com a mesma bitola de cabo e vai ligar no barramento de neutro, aonde você vai ligar aí os circuitos que possui aí o neutro para a sua residência. E com o cabo de 4 milímetros, que é a bitola mínima, você vai aterrar os dois DPS. Dos dois DPS, você vai aterrar no barramento de proteção. E agora aí vamos fazer a alimentação desses camaradas. São cinco circuitos, cinco disjuntores. O primeiro disjuntor, um disjuntor bifásico de 32A para o circuito do chuveiro. Então, você vai utilizar cabo de 4 milímetros, as duas fases e o aterramento. Você vai ligar as duas fases aí na saída do disjuntor e vai apertar esse camarada. O aterramento, você vai ligar no barramento de proteção. O segundo disjuntor, bifásico de 16A, circuito para o ar-condicionado, alimentação, as duas fases e o aterramento. Cabo 2,5. Então, aterramento ligado no barramento de proteção. E as duas fases, você vai ligar no disjuntor. São três circuitos monofásicos 127V, sendo que dois circuitos eu vou utilizar para a alimentação das tomadas. Disjuntor monofásico de 16A, um circuito para tomadas de uso geral e o outro circuito para as tomadas da cozinha. Alimentação, fase neutro e o aterramento, cabo de 2,5. E para não esquecer, para fazer a proteção do barramento, você pode estar utilizando um pedaço de cabo que vai evitar que alguém leve choque quando fazer a manutenção do seu quadro. E por último, circuito de iluminação, disjuntor monofásico de 16A, alimentação, cabo de 2,5. Mas, se você quiser, você pode utilizar disjuntor monofásico de 10A e alimentação, o cabo de 1,5. Então, e se o seu circuito de iluminação tiver o aterramento, você aterra aí no barramento de proteção. Então, pessoal, o quadro 220 com o aterramento TNS pronto. Lembrando, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.